Bem pessoal, perguntaram aqui num desses vídeos, perguntando sobre febre interna, se isso existe, né? Então o que que acontece, né? A febre é algo objetivo. Se você for olhar a história da humanidade, o tempo todo o homem sabia que quando a temperatura do seu corpo sobe, alguma coisa não tá bem. Como a gente não tinha instrumentos pra medir isso, colocava a mão e sabia, isso tem relatos desde a história antiga, né? O aumento da temperatura está relacionado com alguma coisa não tá legal, né? O tempo foi passando e a gente desenvolveu tecnologias pra mensurar isso. E hoje a gente existe forma de mensurar. A ideia de medir a temperatura é você saber como está a temperatura interna do seu corpo. Como não dá pra fazer isso, né? Você vê de forma indireta, vem da parte externa, ou da axila, ou na boca, ou no ânus. Lembrando, isso varia de local pra lugar. Até hoje, né? Mede completamente diferente. Os Estados Unidos, eles medem na boca, né? Morei o tempo lá, fiz o estágio lá, é diferente pra gente, né? Mas ele se mede, assim, na boca, e anos também, é bem comum em criança e tal. Aqui no Brasil é convencionado a temperatura axilar, né? E aí, essa temperatura aqui pra gente é até 37.8. É um valor convencional. Então, se você não está com sua temperatura, você não está com febre. Então, esse conceito de febre interna, agora vamos traduzir, porque esse é tão comum e tanta gente fala. É porque as pessoas, elas estão com o mal-estar, semelhante ao que está com febre. Então, às vezes, fica fraco, sem energia, dá uma tremedeira, dá uma série de sensações estranhas, como se tivesse febre. Mas quando ela vai medindo, está com febre. E aí, se convencionou, popularmente, no médico, a gente não usa esse termo, de dizer que está com febre interna. Mas esse conceito, esse tipo de doença, ela não existe, né? É algo convencional. A gente médica, óbvio, fica corrigindo as pessoas, você ouve a pessoa falar aquilo, e entende que ela traduz isso para que ela está com mal-estar, alguma coisa não está legal no corpo dela, e vai atrás de uma investigação contra isso, entendeu? Mas você está com febre interna, não vai adiantar se tomar um antispirético, né? Você não vai tratar essa febre achando que o termômetro não está pegando. Você não está com febre, você está com mal-estar, e aí o médico vai imaginar por quê. Pode ser essa febre interna, seu corpo agindo, é um processo infeccioso, depois você vai ter febre? Pode ser sim. E é comum isso acontecer, você está com um processo ali, meio gripado, você aqui não sabe direito o que está acontecendo, e de repente essa temperatura um pouquinho mais para frente sobe, tá bom? Mas às vezes você tomar remédio, você só vai confundir, porque aí você não vai saber, ah, será que é por causa do remédio e a temperatura não subiu, é um quadro infeccioso, não é? Tá bom? Então tem que aguardar mesmo. Espero que tenha ajudado, obrigado.